Olá pessoal, hoje pessoal, hoje cavar um poço aqui na nossa terra aí, como eu já mostrei uns vídeos aí antes pra vocês Hoje eu tô aqui com uns meninos aqui ó, já estão lá já preparando já pra fazer a instalação aí pra cavar o poço Fé em Deus aí pessoal, com fé em nosso Senhor Jesus Cristo aí vai dar água aí muito aí pra nós aí Vou filmar até o final aí e mostrar pra vocês Aqui já estão montando aqui ó, estão montando A máquina, a zona aí tá aí pessoal, máquina de cavar, ó Tá marcado mesmo aqui ó, onde eu marquei Aí eu acho que eu estou usando deles aí ó Isso aqui é na Valença do Piauí Afinal aí eu vou mostrar mais aí, ele escavando o poço aí, beleza? Pessoal, o primeiro ferro aí pessoal, que os meninos vão colocar aí O primeiro ferro da profuração do poço É muita alegria pessoal, muito emocionante, muito emocionante mesmo O primeiro ferro É muita alegria pessoal, muito emocionante, muito emocionante mesmo E aí Abertura Abertura Primeiro 5 metros Pessoal Primeiro 5 metros Olha aí pessoal Agora estão botando Revestimento pessoal Olha Que beleza Revestimento pessoal É 150 o metro O revertimento E a metrage Do buraco Cada metro É 90 reais Só para ficar registrado Quem quiser cavar o poço Só a meta aí Para vocês Ficarem sabendo Pessoal Aqui já vai com 65 metros Pessoal Nada d'água ainda ToméMM Tchau 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 Pessoal, já vai aqui Pessoal, o poço Já vai com 90 metros 90 metros Agora começou Pessoal, vai um pouquinho de água Vamos finalizar aqui, pessoal O vídeo com 95 metros 95 metros de profundidade Pode ser a última Pessoal, vai um pouquinho de água Pessoal, vai um pouquinho de água Pessoal, vai um pouquinho de água Pessoal, graças a Deus O poço, pessoal, está cavado Pessoal, de revertimento Pessoal, pegou 95 metros de revertimento Por causa que A pedra Não tinha, pessoal Olha o barro aqui Qual era O barro era só isso Só na Naquela pedrinha mola Só na pedra mola E aí não deu naquela pedra bruta Só deu na pedra bruta Só deu nesse estilo de barro Esse aqui Nessa pedra mola mesmo E aí teve que pegar revertimento Até embaixo Mas Os rapazes aí Que cavaram o poço Ele falou pra mim Que Dá uns 6 mil litros D'água por hora Né? Poço Muita água mesmo De 5,5 a 6 mil litros D'água por hora Deu 95 metros de profundidade Pessoal O total do Do poço aí Que deu De valor em dinheiro O total líquido Que deu Deu 20.500 O valor total Né? Por causa do revertimento O revertimento de cana É o mais caro Né? Mas foi esse total aí Que deu Mostrando aí Pessoal Pra vocês aí Estou muito feliz Viu? Muito feliz Meu poço aqui Está cavado Graças a Deus Serrinha boa Pensa de Deus Pessoal Abraço a todos